Será que é aquele homem de novo? Vai, 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 vai simbora, corre, cuidado, corre, corre. Meu Deus, aquele homem vai me pegar, ele tá vindo. E agora? Não tem mais lado pra eu correr, não tem ninguém, eu vou pedir ajuda, ali deu uma meixaria. Moço, 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 por favor, abre aqui, por favor, abre aqui. Nossa, essa menina tá desesperada, eu vou abrir essa porta, tem alguém atrás dela, entre, entre, por favor, entre, entre logo e feche. Ah, obrigada, muito obrigada. Eu vou fechar, eu vou fechar, senão vai entrar ele. Moço, moço, moço. Muito obrigada. O que foi que houve, minha filha, o que aconteceu? Me diga, pelo amor de Deus. É por causa que tem um homem de sapato amarelo atrás de mim. Aonde? Aonde eu não tô vendo homem nenhum. Vem ali, ó. Vem ali, ó. Aonde é que ele está, onde eu não estou vendo. Vem ali, ó. Vem ali, ó. Graças a Deus, ele já foi embora. Como é seu nome? Valentina. Valentina, quando você precisar de mim, pode vir que eu lhe ajudo em qualquer coisa. O que você precisar, pode vir aqui que eu estou à sua disposição. Aham. Muito obrigada, moço. Tchau. Tchau. Foi um prazer conhecer o senhor. Eu também. Tchau, tchau. Tchau. Ei, garotinha. Tchau. Toma esse biscoito aqui pra você baixar. Aham, obrigada. Tá ok. Tchau. Abre aqui. Já sei. Ele foi pra mim, então eu vou pra lá. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele me ajudou. Ele me deu esse biscoito aqui que eu nunca comi nem na vida. Ufa. Ela tá com tanta fome. Uma boneca. Ela é tão linda. É parece um neném de verdade. Ai, meu Deus. Ela não é abandonada igual a mim. Eu vou cuidar de você, tá bom? Vai ficar comigo. Ai, meu Deus. Já tá ficando de noite. Olha ali. Eu acho que aqui é um bom lugar pra eu ficar. Porque aqui eu vou me proteger muito, né? Que barulho é esse? É o Homem de Sapato Amarelo. Vamos se esconder aqui. Vamos se esconder aqui. Vamos se esconder aqui. Esse biscoito tá? Bora! Táia. Táia. Esse biscoito tá? Obrigado.